Marlene Matos, responde grave acusação de Katia Paganotti, ex-Paquita da Xuxa. Hoje a web foi a loucura com a publicação em vários sites de notícias de famosos, sobre as declarações da ex-Paquita Katia Paganotti, de que ela, e outras Paquitas tiveram que ficar nuas em frente à diretora do show da Xuxa, Marlene Matos. Olá pessoal, você está nos Celebridades em Destaque. Hoje vamos falar sobre uma história que viralizou na internet. A ex-Paquita, Katia Paganotti, fez uma revelação sobre seus tempos de Paquita que chocou a todos. Antes de continuar, nos dê o seu like, ele é muito importante para nós. Vamos começar? Katia Paganotti relatou um episódio que, ela e as demais Paquitas, viveram com Marlene Matos, diretora do show da Xuxa, nos anos 1990. A ex-Paquita disse durante o reality, A Grande Conquista 2, reality show produzido e exibido pela Record, do qual Katia Paganotti é uma das participantes, que a diretora Marlene Matos, hoje diretora do Geraldo Povo, da Rede TV, a fez ficar nua quando ela tinha 12 anos, para que ela conferisse o peso das garotas que atuavam no show da Xuxa. A ex-Paquita narrou o dia em que as Paquitas, todas menores de idade, foram chamadas de madrugada à casa de Marlene para uma reunião de emergência. Ela disse que ao chegar lá, a diretora mandou que todas as meninas ficassem nuas para ver se elas não estavam acima do peso. Abre aspas, uma vez todo mundo dormindo em casa à meia-noite, uma hora da manhã, Marlene ligou para a casa de cada uma, mandou todo mundo ir para a casa dela. Reunião aqui agora. Uma morava lá em, Duque de Caxias. Ela morava na Lagoa. Chegando lá, ela falou, agora fica todo mundo pelada que eu quero ver quem está gorda. Eu tinha 12 anos de idade, fechar aspas, disse Katia, durante um papo no reality A Grande Conquista. Em entrevista à revista Quem, Marlene negou o momento descrito por Katia. A única coisa que tenho a dizer é que esse momento nunca aconteceu. É irreal, ressaltou ela. O Celebridades em Destaque vai acompanhar todo o desdobramento dessa notícia. E em adendo, qualquer outra informação traremos para você. Não se esqueça de nos dar o seu like e de se inscrever no canal para ficar sabendo de todas as novidades do mundo das celebridades da televisão. Bye. Fui.